Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um Despertar Quântico, que é a nossa dose de informação, de conteúdo de alta vibração. O conteúdo para contribuir, para te inspirar na conexão com o seu eu maior. Então o objetivo desse trabalho é exatamente trazer a você conhecimentos revolucionários, inovadores da ciência contemporânea, associada à física quântica, a epigenética, a neurociência, integrada a conhecimentos ancestrais, de forma que a gente possa comunicar, a gente possa treinar o corpo emocionalmente para uma nova possibilidade, na verdade infinitas possibilidades. O que a física quântica traz é exatamente isso, cada ser humano é um poço de potencialidades, essas potencialidades nos conectam à criação, e a criação está exatamente nos convidando a ser co-criadores de uma nova história, de um novo roteiro para nós mesmos. E para isso, nós temos que nos desapegar do medo, nós temos que desapegar das emoções que nos afligem, nós temos que redirecionar o nosso comportamento, nossos pensamentos, sentimentos e ações, de forma que a gente viva uma vida que faça sentido, sobretudo, uma vida onde a gente possa exercitar o nosso propósito. Então, o objetivo é despertar, despertar prêmio, que é um trabalho também que eu faço de apoio dentro de um grupo no Facebook, onde eu dou uma aula todos os meses, ao vivo e tiro dúvidas e a gente faz uma prática de meditação, é exatamente criar um hábito, um hábito de se empoderar, um hábito de se inspirar, um hábito de se motivar diariamente para que a gente possa contar de fato uma nova história, uma história que seja bela, uma história que seja cativante, uma história que nos empodere, uma história que faça sentido para nós, que nos faça uma pessoa melhor, mais saudável e mais feliz. Então, vamos para a reflexão de hoje. Observe o quanto aquilo que você tem medo te domina. Opte em mudar o foco da sua atenção e treine o seu cérebro e seu corpo emocionalmente para atingir novos estágios do seu viver, imaginando aquilo que te realiza e que te faz uma pessoa melhor. Então, como eu acompanho milhares de pessoas nas mídias sociais, através da nossa lista de e-mail, tem mais de 100 mil pessoas, então nós recebemos diariamente muitas mensagens de angústia, de pessoas que já passaram por tentativa de suicídio, muita depressão, muita ansiedade, síndrome de pânico. E quando eu começo a interagir com essas pessoas também, quando eu faço meus cursos ao vivo, no curso Salto Quântico, quando eu interajo muito com as pessoas diretamente num grupo fechado ou no grupo de outros cursos, que nós também temos esses grupos internos de assessoria às pessoas, tem o Desperta Prêmio, tem o Pronto Socorro Quântico. Então, eu tenho a oportunidade de conhecer de perto essa angústia existencial das pessoas. E o medo está por trás da maioria delas. Então, o medo muitas vezes é o medo de ter sucesso, é o medo de ser feliz, é o medo de mudar, é o medo de, de repente, seguir um novo caminho, é o medo de desagradar os pais, de desagradar a família, de desagradar a sociedade, enfim, é o medo de ir de encontro a si mesmo, a sua essência, é o medo de aceitar que nós temos poderes extraordinários. Todo o ser humano nasceu dotado de poderes extraordinários, de uma tecnologia extraordinária que foi nos dada pela criação. E nós fomos educados nesse território do medo, no medo de acessar a nossa essência, o medo de acessar as nossas potencialidades. Então, nesse domínio do medo, o que acontece? Nós terminamos bloqueando, bloqueando o acesso a essas potencialidades. E, naturalmente, o que é que isso vai acontecer? Nós vamos adoecer, por isso tanta doença. Toda vez que você está negando, você está deixando de aceitar a realidade que você vive, o convite que o universo está nos fazendo, o convite que a vida está nos fazendo todos os dias para que a gente evolua, para que a gente se transforme em uma pessoa melhor, para que a gente acorde. Muitas pessoas estão vivendo uma ilusão profunda, estão vivendo, atirando no seu próprio pé todos os dias. E isso é o que há de mais comum, gente, porque nós não temos um treinamento voltado exatamente para entender como nós funcionamos internamente. Então, é muito fácil uma pessoa se auto-sabotar. É uma coisa muito comum o processo de auto-sabotagem. Então, esse trabalho que nós fazemos aqui com o Despertar é exatamente trazer doses diárias, de otimismo, de clareza, de presença, sobretudo. Porque sem você exercitar o estado de presença, fica difícil você criar algo novo na sua vida. O seu estado de presença é o agora, onde você não está no passado nem está no futuro. Isso requer treino. Daí por isso que nós criamos o Despertar Prêmio, que é exatamente uma assinatura, onde você recebe vídeos como esse aqui de empoderamento todos os dias, para se nutrir, para se empoderar, para se animar, para se alegrar, se motivar. E você participa também comigo num grupo fechado, só para os assinantes, onde eu dou uma aula ao vivo. Você pode mandar as perguntas antecipadamente para mim. E nessa hora você pode também me fazer perguntas ao vivo. E a gente faz uma prática de meditação guiada, exatamente para treinar esse estado de presença, para que você saia do domínio do medo, e que você abra as portas para que o amor, ou seja, a consciência de que você merece ser feliz e de que você também deseja a felicidade de todas as pessoas do próximo, é o que nos conecta ao divino, é o que nos conecta a Deus. Então, essa é a proposta do Despertar. Eu espero que você busque essa conexão, busque sentir o seu coração tocar, para que você possa usufruir dos poderes extraordinários que você tem, que todas as pessoas têm. A gente precisa só abrir as portas e deixar o amor entrar. Desperte-se! Na próxima semana teremos um novo Despertar aqui para você. Despertar aqui para você.